Música O som da viola bateu no meu peito doeu, meu irmão Assim eu me fiz cantar com ninguém, professor, aprendi a lição Música São coisas que ficam no mundo e tem o segundo a sorte Trazendo pra dentro da gente as coisas que a mente vai longe buscar Trazendo pra dentro da gente as coisas que a mente vai longe buscar Música Música Eu sempre dei provas das coisas que fiz Por muitos lugares passei, mas nunca pisei em falso chão Música Cantando, interpreto a poesia, levantando a alegria onde as sonhas Cantando, interpreto a poesia, levantando a alegria onde as sonhas Música Música China é o meu calendário, o meu dicionário é a inspiração Música A porta com o mundo é aberta, minha alma desperta buscando a canção Com minha piola no peito, meus versos são feitos pro mundo cantar Música É a luta de um velho pra dentro, menino por dentro sem nunca cansar Música É a luta de um velho talento, menino por dentro sem nunca cansar Música Obrigado, gente É isso aí Nunca cantei num lugar mais maravilhoso que esse Pessoa maravilhosa Muita gente na festa Nossa, eu tô...